e já puxa uma cadeira e senta no chão que você está no canal ofertas do dia o melhor canal de ofertas do YouTube e agora eu trago as melhores ofertas de smartphones do site Magazine Luiza lançamento galera celular Lennox CX 904 Dual Chip por só R$ 99 ou duas vezes de R$ 49,50 Smartphone Motorola Moto E7 por apenas R$ 809,10 ou 7 vezes de R$ 128,43 Smartphone Samsung Galaxy A13 128 GB por só R$ 1.259,10 ou 10 vezes de R$ 139,90 essas ofertas são do site Magazine Luiza compre a segura entrega rápida essas e outras ofertas link na descrição e para os inscritos do canal cupons de descontos na descrição lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição e dos comentários se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta dá o like no vídeo deixa o up nos comentários e valeu